Iná é apaixonada pela vida e também por seu Laudelino. Não me compara com seu carro, não. Que eu já saí equipada de fábrica. Ela nunca se deu bem com a filha. Já com as netas Ana e Manuela... Vocês sabem que podem contar comigo sempre. Uma mulher com uma grande sensibilidade. Sua irmã não está bem, minha filha. Eu vejo isso. E quem há de duvidar do coração de uma avó... O sonho de novo, Manu. Só que agora era a Ana e um bebê flutuando. Ana e um bebê? Segunda, começa a sua novela das seis. Escrita por Lícia Manzo. A vida da gente.